Olá, boa tarde pra você. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Estudantes de todo o país podem testar os conhecimentos para o Exame Nacional do Ensino Médio. O terceiro simulado das provas está no portal Hora do Enem. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações pra gente. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Jaime. É uma importante ferramenta para o estudante que está se preparando para o Enem. Isso porque ele pode comparar a nota que ele obtiver no simulado com a nota de corte do curso desejado. Lembrando que é um simulado de graça, feito exclusivamente na Rede Mundial de Computadores e segue as características do próprio Enem. Ou seja, o interessado tem de responder a 80 questões, isso num prazo de 4 horas. O mais importante é que os estudantes interessados precisam ficar atentos até quanto vai durar esse terceiro simulado do Enem. Ou seja, até as 20 horas deste domingo 11 de setembro. Lembrando que mais de um milhão de pessoas acessaram as duas provas, os dois simulados anteriores do Na Hora no Enem em todo o país. E mais informações podem ser encontradas na página do Ministério da Educação na internet, que é o portal.mec.gov.br. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo Lassal, ao vivo, com as informações. Obrigado, Paulo. Depois do encontro do G20 na China, o presidente Michel Temer já está a caminho do Brasil. A chegada é prevista para amanhã. Na China, ele falou sobre a importância de se manter o diálogo com o Congresso. Segundo Michel Temer, com uma base sólida, será possível aprovar questões aparentemente difíceis. O presidente ressaltou ainda que os indicadores já apontam a volta da confiança no crescimento do Brasil. Quando você pega os indicadores de confiança, não são indicadores de produção, que não podemos nos enganar com isso. Mas os indicadores de confiança, tanto no agronegócio como na indústria, nos mais variados setores da indústria, cresceu enormemente. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que acompanhou o presidente Michel Temer na viagem à China, destacou a importância do Congresso para ajudar o país nas questões fiscais. E também lembrou que a confiança na economia brasileira voltou a crescer. A confiança do consumidor está aumentando, a confiança do comércio, da indústria, dos serviços, está tudo aumentando. E eu acho que a maior preocupação hoje, em última análise do próprio Congresso, é viabilizar a volta do crescimento econômico, viabilizar a volta do emprego. Eu acredito que isso é o grande motivador. E sabendo-se hoje, ficando cada vez mais claro que a questão fiscal é fundamental nessa recuperação, acreditamos que o Congresso Nacional vai ser sensível a isso e vai aprovar as reformas dentro das suas prerrogativas. O desfile de 7 de setembro sempre atrai a atenção de muita gente. São várias atrações no mesmo desfile. Cada força apresenta a sua peculiaridade. Nossa equipe foi ver de perto como está a preparação da Marinha para a apresentação da próxima quarta-feira. Quem foi lá foi a Gabriela Noronha. Este ano, os militares da Marinha participam do desfile da Independência em Brasília, com veículos motorizados, além, é claro, dos militares que desfilam a pé. Serão 600 participantes que vão representar os homens e mulheres que integram a maior marinha da América Latina. Representar a marinha do Brasil é uma honra muito grande. E despertar esse sentimento na população nos traz grande honra, principalmente para os mais jovens. No desfile a pé, companhias de aspirantes da Escola Naval Feminina, de marinheiros e de fuzileiros navais. A Marinha foi a primeira das três forças a aceitar o ingresso de mulheres. E ao longo dos anos, essa participação feminina só aumentou. Na esplanada dos ministérios, 80 mulheres, entre oficiais e praças, vão representar o corpo feminino da Marinha. É uma oportunidade ímpar, né? Estar representando a Marinha do Brasil, o Brasil, no desfile cívico-militar do 7 de setembro. Nós contamos com a presença do público externo para prestigiar esse evento, um evento cívico-militar de grande importância para o país. A banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais também estará presente no desfile. Ela é considerada uma das maiores bandas marciais do mundo e é formada por 110 músicos. Conta com a participação de gaitas escocesas, também conhecidas por gaita de fole. A festa vai ser bonita. Acompanhe aqui na NBR, no 7 de setembro, toda a movimentação e desfile ao vivo aqui de Brasília. A gente fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?